Vamos lá, vamos abrir o programa hoje com dicionário, né? Vamos trazer o dicionário para o time do Flamengo, para a falta de vergonha do Flamengo, para a falta de vergonha da diretoria do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, do treinador do Flamengo, porque ninguém pode ficar fora disso. O que aconteceu hoje foi um vexame, o galáctico Flamengo, o bilionário Flamengo, é bilionário, faturamento de um bilhão e quinhentos milhões de reais, perdendo, sendo eliminado pelo fraquíssimo Olímpia. Fraquíssimo. Se você quiser ser enganado, acredite em quem for te dar desculpinha, a Olímpia é tricampeão da Libertadores, é um gigante lorota. O último título de Libertadores da Olímpia foi em 2002. 21 anos, o Olímpia não ganha mais nada, o Olímpia não ameaça mais ninguém. Para você ter ideia da falta de vergonha na cara desse time do Flamengo, o Flamengo ganhou no agregado do Olímpia em 2021 por 9 a 2. Foi esse o placar agregado. 9 a 2. Isso retrata bem o que é o vexame que o Flamengo deu hoje em Assunção no Paraguai. Eu vou ler para vocês, eu falei de dicionário, o significado da palavra vexame. Vexame, substantivo masculino, sentimento de vergonha, causado por desonra, rebaixamento moral, humilhação, e aí ainda tem, ato ou efeito de vexar, vexação. Então, esse é o resumo do Flamengo de hoje. Que todos os jogadores saibam que eles estavam representando, não o Sampaoli. Não é o Sampaoli, porque tem gente que diz, ah, mas tem crise no Flamengo. Ah, o clima está pesado. Que se dane que o clima está pesado com o Sampaoli. Eles não estão representando o Sampaoli, não. Eles estão representando 45 milhões de torcedores. Eles estão representando uma torcida que todo jogo do Flamengo nessa temporada coloca mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Para quê? Para virar chacota. E tem que virar chacota. Tem que ser piada dos rivais aí na internet. Vai ser e tem que ser. E aí sabe o que acontece? Quem se lasca é o torcedor. E outra coisa, 45 milhões de torcedores que esses caras representam num Flamengo que paga em dia, num Flamengo que está pagando para muitos dos jogadores que estavam em campo hoje, mais de um milhão de reais por mês. É esse o salário desses caras. Então quer me dizer que não tem mais motivação porque já ganhou tudo? Que não tem motivação porque é o Sampaoli e não tem relacionamento? A motivação dos jogadores, da diretoria, do treinador, tem que ser o salário altíssimo em dia e tem que ser 45 milhões de torcedores que estão em torno desses caras para fazer a vergonha que eles fizeram hoje. E eu vou falar para vocês. A lista de vergonhas não é uma vergonha. Se fosse só essa vergonha na temporada, estava lindo o ano do Flamengo. Estava maravilhoso. Só que já tem coleção. Al-Ilau, semifinal do Mundial. Porrada. Fluminense, porrada de quatro no Maracanã. Perdeu a final do Campeonato Carioca. Depois temos o Independiente Del Valle, que alguns dizem que time chato. Foi eliminado pelo Deportivo Pereira, da Colômbia, na Libertadores. Alguém sabe o que é o Deportivo Pereira? E o Flamengo perdeu a final da Sul-Americana para esse time que tem folha salarial do time inteiro menor do que o salário do Gabigol. O Gabigol sozinho ganha um milhão e meio por mês. A folha salarial do Independiente Del Valle é de 800 mil reais por mês, que deve ser parecida com a do Olímpia. Então, parabéns aos envolvidos por mais um vexame do Flamengo nessa temporada. Parabéns aos dirigentes, ao treinador e aos jogadores. Porque os jogadores têm que ser cobrados. E essa diretoria ganha título porque tem muito dinheiro, mas não tem impulso nenhum. Só passa a mãozinha em cabeça de jogador. E que isso não aconteça de novo. Porque a gente sabe o que deve estar por esperar aí no Flamengo. A porrada vai ser no Sampaoli. O risco do Sampaoli cair é gigante. Mais um que vai cair e os jogadores continuam. Esses jogadores também têm que ser cobrados. É uma vergonha o que a gente viu hoje. Um Flamengo que teve uma finalização no primeiro tempo. Um Flamengo que conseguiu levar três gols de cabeça. Três gols de jogadas aéreas. Será que ninguém percebe? Ó, já foi o primeiro. Já foi o segundo. Concentra! Vergonha do Flamengo e que os antes agora botem pilha mesmo. Porque merece. O Flamengo merece virar chacota no dia de hoje. E eu falo porque eu falei aqui no Bate Pronto. Eu disse e falo de novo. Se for eliminado pela Olímpia, é vexame. E foi. E eu dei o significado da palavra vexame no dicionário. Boa noite, Bruno Prado. Boa noite, Fábio Piperno. Sorte a minha que o Vampeta teve um problema particular. Porque era pra eu estar virando chacota agora. Já devo estar no chat. Mas era pro Vampeta estar me esculhambando e eu tenho que aceitar. Ele tem razão. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que virar chacota pro Vampeta. Eu tenho que virar chacota pro chat. Pode sacanear mesmo. Porque quem vai sofrer as consequências? É o flamenguista. Os jogadores? Rá! Vai sair de Mercedes, Ferrari, BMW, vão ser esculhambados. E aí quem se ferra? Quem se lasca? É o torcedor. Que amanhã nem sair na rua vai, poder, que ele vai ser zombado pra tudo que é lado. Sou eu que tenho que ver a cara de bobo do Flávio Prado entrando aqui no estúdio pra me sacanear. E tem que sacanear. Essa é a graça do futebol. Agora, um futebol que precisa ter graça. E com esse time do Flamengo, quando não quer jogar, o futebol não tem graça nenhuma. O futebol perde a graça. O torcedor fica puto. É o que eu falo. Não dê desculpinha de falta de motivação. Porque eu não vejo isso no Palmeiras. Eu não vejo isso num time que ganhou tanto quanto o Flamengo nos últimos anos. Os caras estão suando a camisa pra caramba. No Flamengo, não. É uma apatia só. Então, fica aqui meu recado. A motivação pra jogador que tá no Flamengo, principalmente, que é o clube que melhor paga no Brasil, tem que ser salário, tem que ser torcida, porque são 45 milhões de torcedores acreditando nesses caras e tem que ser, acima de tudo, o zelo pela profissão, pela carreira. E não é isso que a gente tá vendo do Flamengo? Mauro César já dizia, e foi muito criticado por isso, inclusive em coletiva de imprensa. Ele dizia, o Flamengo tá escolhendo o jogo. Flamengo tá escolhendo a partida que quer jogar. E hoje, de novo, resolveu não jogar. Hoje o Flamengo resolveu não jogar. Pronto. O jogo mais importante da temporada. E, ó, nossa, que loucura. A final da porra da Libertadores vai ser no Maracanã, na casa do Flamengo. Perdão, é Brasil. E, mais uma vez, o Flamengo não vai disputar uma final de Libertadores no Maracanã. Parece que é sacanagem com o torcedor. Porque tem torcedor do Flamengo que ele não pode pagar ingresso pra ir pra Lima. Ele não pode pagar ingresso e passagem pra ir pra Montevideu, pra ir pra Guayaquil. Era a chance do cara ver uma final do Flamengo de Libertadores no Maracanã. E eles fazem esse papelão. Eles jogam fora duas chances. A chance de fazer um flafru histórico na Libertadores, numas quartas de final. Imagina um flafru no Maracanã. E eles jogam fora a chance de jogar uma final de Libertadores no Maracanã. É isso que a falta de vontade e a falta de vergonha na cara de hoje do time do Flamengo proporcionou. Proporcionou ao torcedor que ele não tem a chance de realizar o sonho de ver o Flamengo jogar uma Libertadores, uma final de Libertadores no Maracanã. Temos mais de 200 mil pessoas já, Gabriel? É isso? Já temos quase 200 mil pessoas pra ver meu desabafo, pra sacanear com a minha cara, pra me zombar. E eu mereço. Eu mereço por ter acreditado nesse Flamengo. Por ter apostado com o Vampeta, por ter me lascado e pra ver a cara de bobo do Flávio Prado que tá aqui olhando pra mim. É isso. É a cara de bobo do Flávio Prado. São quantas mil pessoas, Gabriel? 197 mil pessoas. 197 mil pessoas vendo o rubro negro fazendo papel de babaca. É isso. por causa desse time. Por causa desses jogadores. Pode me dar, eu tô suado mesmo. Por causa desses jogadores. E aqui, esse programa é paixão. Vem outro babaca que apostou comigo, tá todo mundo. Agora todo mundo que chega dá risadinha e aí... E aí é óbvio. E aí o Flamengo se lasca, o torcedor rubro negro se lasca e é esse o espírito. Tem que ser zombado. Quando ganha, zoa. Quando perde, é zoado. E é isso. Esse é o retrato do torcedor rubro negro hoje. É o retrato. Pediram pra eu bater na mesa. Bato na mesa. O retrato... Humilha. O retrato do Flamengo de hoje está aqui. A humilhação. O vexame. A chacota. Olhando pra essa cara de bobo que vos aparece na tela. Olhando pra minha cara. Por que canelada? Por que batir? Pronto, é isso. É torcedor. É paixão. É zoeira. E tem que ser zoado. Pode me zoar. Eu te passo a palavra agora. Fale pra 200 mil pessoas o que os rivais têm que falar pro Flamengo hoje. Porque pra mim é bem feito. Pra mim é vai pra casa daquele lugar. Pra mim é vai se lascar. Uma vergonha o que o Flamengo fez hoje na Libertadores. E pro torcedor, eu lamento muito. Ver que esse grupo de jogadores não honrou o que vocês fizeram no Maracanã. Lotando o Maracanã todo jogo. 65 mil pessoas. E esses jogadores jogaram fora a chance de jogar uma final de Libertadores no Maracanã. Se é porque não gostam do Sampaoli, se é porque não tem motivação, se é porque não tem vergonha na cara, eu não sei por quê. Mas esse time acaba de jogar fora a chance de ter o Flamengo numa final de Libertadores no Maracanã. a chance de ver um Fla-Flu nas quartas de final da Libertadores da América. É uma vergonha. Eu preciso de uma bombinha de asma. Eu nem sei mais se eu consigo fazer o programa. Nem sei mais se eu tenho voz. Mas esse é o sentimento.